Olá e sejam bem-vindos ao canal. A minha receita de hoje é tarte de feijão de liquidificador. Pois é, uma receita muito fácil, é tudo feito no liquidificador, bem cremosa, com sabor que vocês vão adorar. Vai ficar ótima na vossa mesa de Páscoa, acompanhada de um café num fim de semana especial, ou em qualquer altura mesmo, porque ela faz-se muito rápido. Venha aprender a fazer! Vamos começar por fazer o recheio, e numa liquidificadora vamos colocar todos os ingredientes do recheio, todos mesmo. Aqui eu tenho 420 gramas de feijão branco já cozido. 200 gramas de açúcar branco, mas também pode usar açúcar amarelo. 3 ovos inteiros E 5 gemas de ovo. Se os vossos ovos forem grandes, podem usar apenas 4 gemas. Mas como estes eram assim pequeninos, lá as galinhas da minha avó deram ovos pequeninos, então eu usei 5. 1 colher de chá de canela em pó. E 1 colher cheia de manteiga. 1 colher de sopa. Agora, este é opcional, mas eu acho que fica bem, que é um pouco de extrato de baunilha. Só um pouquinho. E já podemos triturar tudo. O nosso recheio vai ficar com esta consistência. E a nossa massa vai ser uma base de massa folhada, redonda. Esta aqui tem 230 gramas. E é o suficiente. Então, nós vamos estender a massa sobre uma forma. Não muito larga, porque se ela for larga, depois a tarte fica fininha. E nós queremos uma tarte assim um pouco alta, não é? Fica mais bonita. Preaqueçam o vosso forno a 180 graus. E vamos despejar o recheio. Esta forma tem 24 cm de diâmetro. Então, agora vamos levar ao forno a 180 graus por cerca de 35 minutos. A nossa tarte já está pronta e vejam que bonita que fica. Agora podemos desenformar. E este é o aspecto final. Podemos deixar assim ou polvilhar com açúcar em pó. Esta é uma sobremesa muito boa para vocês fazerem na Páscoa. E como veem, é fácil. É muito, muito fácil. E garanto-vos que deliciosa também. Se ainda não conhece esta sobremesa. É uma sobremesa tipicamente portuguesa. Que também costuma ser feita com grão. Pode ser com feijão ou com grão. Agora eu vou-vos mostrar o interior. Ela fica bem cremosa por dentro. Vêem que bom aspecto? Ela fica muito bonita. A massa folhada, ela é crocante. E o interior, muito cremoso. Eu espero que tenham gostado desta receita. Até à próxima e um bom apetite!